Para mim é uma paixão a montanha, foi onde eu comecei e gostaria de alargar outras atividades, mas a montanha para mim é uma paixão. José Correia já é conhecido na montanha e já conhece as curvas das rampas. Mais uma vez faz parte do leque de pilotos do Campeonato de Portugal de Montanha, JC Group. O piloto está entusiasmado a ver o que é que vai sair, quer dizer, quer ver se luto pelo título para o final do campeonato, portanto vamos ver se começamos já pelo início. Estratégias definidas, o objetivo é sempre o primeiro lugar do pódio na categoria GT e rodar dentro dos primeiros à geral. Nós no carro só a única alteração foi uma pequena correção nas suspensões, que andavam com problemas e do ano passado, agora eu penso que esse problema está meio corrigido, portanto penso que irá ser mais fácil um bocadinho. Este ano a estratégia será para o primeiro, mas não vai ser fácil porque o tempo não está para permitir e o carro é um bocado difícil, mas vamos tentar. É piloto e fundador da JC Group e segue motivado para mais um ano competitivo. Este ano a concorrência é muito forte, além de ter muitos carros, tem muitos bons carros, acho que nunca vi esta rampa com uma concorrência como desta vez. Entrou na competição com garra e na próxima prova na rampa da Falperra vai levar consigo novidades. A seguir as pisadas do pai, Gabriela de 16 anos estreia-se no campeonato. Motivação a triplicar para a família Correia, com José, Manuel o irmão e Gabriela a filha, os três em pista.